É janelão, né, bebês? Sim, senhor. Não me gusta na direita. Não me gusta na direita. Ouvir paraquedos aqui, janelão. Calma, fã, que tô contigo. Vem, vem, vem. Esse moco já se entregou. Tem um maluco atrás dele. Deitei o maluco. Light machine gun não, velho. Nossa, tá lagado. Tô lagado, tô lagado. Eu tô meio nervoso. Ah, não, velho. Quem foi, quem foi, quem foi? O André pegou o radarzinho, vai, vai, vai. Vamo junto, vamo junto. Tem um cara ainda de Windows. Tem um cara aí na frente? No Windows tem. No Windows XP? O André pegou o radarzinho, vai, vai, vai. Caralho, eu tô assalador, hein. Uh! Interessante. Quebrei o giro. Vai pra ti, vai pra ti, vai pra ti. Tem outro! É só minha vida. Funk, é contigo, Funk. Tem mais um, tem mais um. Deixa eu ver onde ele tá, deixa eu ver onde ele tá. Ele tá na esquerda, ele tá na esquerda. Ele tá subindo, ele tá subindo atrás de você, Funk. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Não, 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 não. Ah, ele não esperou que ia ter um covarde. Morre! Tem mais ainda, tá vindo aqui embaixo. Deixa eu pegar. Vai entrar, vai entrar aí, Pedro. Tá embaixo não, uns caixinhos aqui embaixo da gente. Tá subindo aí, subindo aí. Pega o puto. Tá embaixo da escada, eu acho. Tá. Tem mais, tem mais. Chique. Não, nunca eu fui dando não. Caralho, quanta gente! Quanta alegria! Eu tenho duas, cadê tu? Give to me, give to me. Deve ter voltado o Gulag, mano. Cadê? Mais algum? Pera aí que eu tô botando por aqui cota. Pô, eu quero ficar com o Dead Silence por sempre. Não bate ele. Eles estão lá em cima, eles estão lá em cima. Vamos subir, vamos subir. Vai, 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 vai. Tá chegando o Cardigo lag agora. Em cima da gente. Uhum. Vou tentar de mijar, velho. Mija aqui. Digo, tá subindo. Caralho! Uhum. Mano, eles estão bem longe que eu não pego nenhum. Pegou um, Fank. Já foi um. Vai dois, vai dois, Fank. Foi dois, foi dois, não? Não, não. Um só. Tô pegando na dieta, na dieta, na dieta. Embaixo, embaixo. Isso não tem nada, isso não tem nada. Um deles estava em cima. Tão andando embaixo de mim aqui, tô ouvindo. Abriu a porta. Tá aqui, ó. Tô indo lá. Ele está indo pro janelão agora. Fante inimigo acima. Ó, tem cara revivendo lá na loja. Mas não esquece... Em cima do posto de gasolina. O cara caindo aqui, Diego lag. Deitei. Aqui já foi mais um. Lá no posto tem. Os caras do posto estão com o pau na mão lá, velho. Então vamos lá. Quer ruxar lá? Tô pegando pra ti. Na tua frente. Aqui, ó. Contato inimigo. No posto é o que estava. Apareceu. Caído. Finalizado aqui. Tem mais, tem mais. Fudeu. Quebrei o shield. É a baixa do Pedro, hein? Finalizei isso. Esse squad foi. Esse squad aqui debaixo foi. No N, no N, no N. 40 metros. Pedro, tem aí, mano. Embaixo. Por dentro do mercado. Por dentro do mercado. É a baixa do Pedro. Tá no N. Subiu, subiu aqui. Deitou. Derrubei mais um aqui. Morreu, morreu. Pegou um roxo no meio do mercado. Tô pegando 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 no meio do mercado. Mais um finalizado aqui, eliminada. Subiu na escada, subiu na escada aí. Ele tá na tua frente, Pedro. Tá bom. Tá bom. Tô pegando muito longe tentando alguma coisa. Pedro, esquerda, esquerda atrás. Esquerda atrás. Minha escada. Vou correr, vou correr. Entrei. Acabou o bounce. Ali. Minha, 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 minha. Tô pegando, pegando. Tô pegando, pegando. Tô pegando, pegando. Tô pegando. Tô pegando. Tô pegando. Tô pegando. Tinha dois, velho. Tinha dois, velho. Tinha dois. Caralho. Eu na esquerda, fuck. Não. Acabou o munição. Moleque, eu sei coisa que eu desse mercado. Pra que finalizar? Teu cu, mano. Teu cu. O cara falou isso? Não, não. Ele falou pra que finalizar. E eu respondi teu cu. Ah, achei que ele tinha respondido teu cu pra você. Pô, mano. Ele tá no meio. Puxou o meio. Pela sua esquerda. Direita agora. O dia aí na frente. Nossa, eu tô cunho de vida. Caralho, mais uma do famoso, mano. Mais uma do famoso karma, velho. Acabou a bala porque eu finalizei o cara, velho. De volta pra baixo. Como eu dei essa besta, velho. Esse gulag de deus ou livre. Olha! Pode comprar a sua liberdade se tiverem dinheiro. Ah, velho. Que leg. Ah, não. Eu tô sozinho. Fala. 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 Aqui, aqui. Vamos embora. Vamos puxar, mano. Não vamos, né, mané? Hã? Caralho, mano. Eu tô perdendo muito o gulag, mano. Fala. 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 Ah, se puxar eu já aumentei meu KD. Tá valendo. Fala. Seis kills não puxa, né? Desgraça. Fala. Ah, nem vi que eu tava com seis kills, Drizzy. Ah, então tá bom. Eu me equivoquei. Eu vou te falar que tá batendo aquela forma aí. Essa corridinha agora pro helicóptero vai ser épica. É agora. Tchum tchurum tchurum. Tchum tchurum 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 tchurum. 好f berço. Tchum tchurum tchurum vire. Tchum tchurum tchurum Vire. CasMark portion tchurum vire. Vai por cima do aeroporto. Mas vai lá do aeroporto? É, ou do alrededor. Ih, mas tem helicóptero… Não, vai lá pro cantinho do mapa. Eu prefiro o cantinho do mapa, mano. Tchum aqui assim, tá vendo? Pode correr. É,так aqui é uma boa mesmo. Aqui lá vai ter, cara. Não vai. Não vai. Em cima do estádio talvez? Não. Estádio sempre tem. Mano, canta do mapa. Não! Não tem problema, não tem problema. Pode ficar rodando também de helicóptero. É, para a segunda represa. Qualquer coisa aperta C, foi. Qualquer coisa segura Alt e aperta F4. Fica aí, mas com esse automático você vai para a torre. Bebam água. Olha a gatiara. Atira de mim, Denis! Então não. A impressão só é o motor que está falhando. Estou lá para a torre, mano. Aliás, para o morro. Andar com o fel... Ai! Helicóptero com buzina. Ah, é buzina. Eu pensei que era alerta de míssel também. Que susto! Eu também, eu também. Caralho! Nossa, eu passei até mal aqui agora quando eu ouvi o barulhinho. Caralho! Caralho! Que medo, velho! Nossa! Eu pensei... Andar com o pé eu vou... Vou lá medir. Caralho! Caralho! Que barulhento! Porra! Sempre. Mais um minutinho. Mais um minutinho, Pennsylvania. Mate! Tem mais um minuto ainda velho. Quanto tempo? Nunca ninguém usa pipila ou estrela aqui, agora vai ter alguém. Ou the javelin. Eu gosto porque o funk ele tá tipo circulando mas ele fica sempre perto da caixa né. Ele já tá mirando na caixa. Eu não sei da onde ele tava mirando. Relaxa. Caralho mano, vocês vão cair. Cai todo mundo junto na caixa mano. É, todo mundo na caixa, não tem outro lugar não. Foda-se. Vocês conseguem ver alguém mano? Eu tô tentando enxergar aqui. Não mano, nossa câmera trava na sua, fica com um monte de informação, fica uma bosta. Nossa, funk! Vou dar cover, vai lá, vai lá. Um reizinho que deu certo. Nossa, um rei que deu. Ainda voltamos cheio de dinheiro. Um rei que deu, mano. Um rei certo que deusinha. Nossa, eu voltei correndo, velho. Só saculejei. Sá-cu-le-jei. Helicóptero inimigo! Corre que eu não tenho munição, pessoal! Dá pra comprar caixa de munição se quiser. É, todo mundo com a placa. Nossa, plaquetes, plaquetes humildes. Oh, caixa de munição era top hein, Pedrinho. Vamos, chogueiras! Meu dinheiro ali, meu dinheiro ali. Tudo que eu tinha, tudo que eu tinha. Cadê? A Drizzy tá vindo? Pra quê? Pra quê fazer menos? É a caixa de munição que vocês querem? Opa! Aqui, 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 Frank. Tem dois que cair meio aqui no chão. Caixa de munição? Caixa de munição? É, caixa de munição. Nossa! Agora eu tô, mano. Ó, droga, droga, droga. Agora o nosso miniatório fica lá na impanda. Tem outro reizinho lá. Achei uma grana aqui. É, não tem sniper, mané. Juro que eu ficaria. Eu peguei placa aqui, ó. Quatro placas no chão. Ai! Que isso? Porra! Vou subir a torre. Sabe aí, sabe aí. Gente, quatro placas no chão. Eu tô com placa, tô com placa. E você, Pedro? Tá com placa? Tô com placa, eu comprei também. Eu achei que tava com zero. E eu comprei placa pra caralho lá. Puta, eu tô sem sniper, hein? Eu também. Eu não vou subir nessa porra, não. Tá bom. Já, eu não posso te fazer no mesmo. Eu tô só vendo a visão além do alcance. Olha lá, tem um cara aqui. Pink roxo, certeza? Aham. Na caixa, mano. Na caixa. 420 metros. Derrubadíssimo. Mas diz, eu preciso testar minha arma. Vamos procurar testar minha arma. Finalizei pra você, Frank. 416 metros. 416 metros, Frank. I know, I know. Duplendo a sniper, a gente vai duplendo a morte. A gente vai lá só pra... É, os caras sobrevivem por nós aí. Tem coroa aí em cima pra vocês? Vocês pegam a coroa. Vai lá, aproveita. Vai tiro. O cara pingaram. Sirva-se. Marca de novo, marca de novo. Marca de novo. Marca de novo. Ou então não precisa também. Tá lá, mano. 507 metros lá, mano. Sem chance pra mim. Daqui. Aqui, ó. Ele ali. Tô indo lá. Pera. Nossa, ele tá subindo, coitadinho. Tá sem shield, Frank. Derrubadíssimo. E tem um cara em cima dele. O meu nem chega lá, velho. O meu também não, mano. Deixa quieto, deixa quieto. Espera aí. Deixa o cara ali, ó, Frank. Não dá nem pra marcar. Na torre, lá em cima. Vamos. Mano. Que moral. Ninguém rasga meu cu, velho. Eu vou aqui no restaurante ver se sobrou algum pãozinho. Vê se tem pão de ontem. Falei também, senão eu tava pra morrer aqui. Pegar a caçadinha ali, hein. Pra caçar dela. Nossa, vai coladíssimo, velho. Cadê? Tá lá na fabricola. Olha ali, arrachei, achei. Tá fora? Tá fora. Quase. Tá sem placa, sem placa. Tá na life. Ele tá ali embaixo, velho. Ele pulou. Mútil na merda. Ali não tem saída, mano. Vai pra TV, vai pra TV que não morre. Mata ele. Alguém pegou a kill ainda. Vim seco, vim seco. Vim dry, vim dry. O cara ali no pingue azul, guys. Cuidado. Tá muito no aberto aqui. Essa posição é muito merda. Nossa, eu queria tanto voltar no tempo e ter pego o meu sniper, velho. Tem cara em cima de mim na fábrica. Tem cara em cima de mim na fábrica. Na fábrica, na fábrica. Aqui é o Pedrinho. Contato inimigo. Tenta mirar, pera aí. Derrubado. É linda, pô. Caralho. Tá fiado, hein? Uhuuu. Não fala as palavras não, Pedro. Para de desligar, fiado da puta. Olha lá, Pedrinho. Beleza? Tô subindo aqui na coisa. Descende pra quedas. Ah, tem mais um. Tem um aqui. Ah, que desgraçado, velho. Aí trolaço. Ele caiu. Tem mais um. Tem mais um. Outro caiu também. Tá aqui, ó. Tá aqui no verde. Tá aqui no verde. Nossa, estão longe pra caralho. Cara de vacas aí. Mano, volta, velho. Vai. Vai. Foi. Nossa, eu vou, vou. Dá pra levantar o Pedro. Dá pra levantar o Pedro. Porque tá uma puta de fall. Não sei o que dá. Filhos dos helicópteros. Filhos dos helicópteros. Filhos dos helicópteros. Eu vi um paraquedas. Eu achei que fosse você por algum motivo, que não faz sentido nenhum. Faz sentido no menor sentido. Era o cara pulando de cima do Demo. Dems! Volta aqui que eu preciso de apoio emocional. Pedro, muito loot aqui. Vai, Frank, dá uma no piloto, vai. Mano, estão atirando... Ó, estão atirando neles daqui de cima. Os caras têm... Os caras têm high ground pra vocês. Mano, a gente tá aqui como se fosse um pouco lugar bom, né? Tá de brincaneira. Pedrinho, o cara tem high ground pra você ali, ó, no ping vermelho, na sua esquerda. Você vai morrer. Sim, vai morrer. Ali, ó. Ping vermelho ali, ó. Na sua esquerda. Vocês querem vir aqui, mano? Eu dou cover. De sniper. Aqui aonde? Aqui aonde? Aqui onde eu tô, velho. Mais safe, mano. Mas é que aí tá mó triste, mano. Ai, vocês botaram mó high ground, velho. Mano, a gente pode, inclusive, tentar já garantir esse high ground que tem esses caras. A gente vai lá, pega eles e vem descendo o morro depois. O morro do Demo é ruim, velho. E... Oxi. Eu achei que era um cara ali, ó. Olha pra aqui. Vezeram uma vez e não parece um cara. É... Parece uma represa. É... 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 Tio, velho. Padrezinho, você tem bala de sniper daqui? É... É... Pega. Pega. Eu queria sair daqui, na verdade. A gente podia ir pra lá, mano. A civilização, tá ligando? Vamos lá. Tô esperando vocês. Tô com você, Franklin. Carro Franklin do lado aqui. Ah, eles tão... Ah, não! Fudeu, eles tão me rushando. Não sei por quê. Nossa, mano. Aí trollou. Derrubei um. Boa, boa, boa. Fudeu. Fudeu, Franklin. Saiu da cover daqui e levantaram. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Mais cinco minutinhos. Ih, eles... Eles foram por trás, mano. Eu não consegui ver. Daí tem mais um. Finalizei, finalizei. Estão finalizados. Nossa, Franklin. Essa sua sniper para dar salvo, velho. Salvou? Caralho. Para de chute, para de chute. Não. Vai dar um inimigo. Quero dar um inimigo. Tomei o shield. Caralho, Pedrinho. Ai, 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 ai. Tomei de cima do bagulho. Do dem, mano. Do dem, cara. Nossa, eu vou sair. Nossa, ele é lá do meio do dem, mesmo. Aonde? Por aqui, ó. Dá uma olhadinha, Pedro. Consegui marcar. Tô vendo, mas não tô vendo, não. Já era o spotter, velho. Tá aqui, ó, Pedrinho. Tô indo lá. Tá lindo, cara. Tô procurando. Vamos ver. Ó, o cara que caiu. Eita. Tem um quadro de ciclo passando aqui. Ó, em cima de você, Pedrinho. Tá sem shield. Tá muito na merda. Se xingar, mas dele ele morre. Mano, tem a squad inteira. Acabou de chegar na delegacia. Vamos juntar. Pô, vem um pra cá, mano. Na moral, aqui é mais safe. Por favor, velho. Por favor. Poderizinho já tá rushando, mano. Não tô rushando, não. Tô marcando aqui de... Tão em cima. Tão em cima da delegacia. Você viu? Acabou de chegar um carro aqui, guys. Acabou de chegar um carro aqui. Aqui? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Esse carro aqui acabou de chegar. É um veículo leve. Espera. Deixa pra lá. Aqui. É um veículo leve. Um tá aqui dentro. Acabei de ver passando. Achei um sublimérico. Deixa pra lá. Achei um sublimérico. Como é que esse cara subiu aqui, velho? Mas que susto. Outro carro aqui. Eles vão pegar ali o high ground, mano. Como é que esse cara subiu aqui? Pararam já. Calma nessa casa aqui. Indo por aqui. Nessa casa aqui, guys. Vamos lá? Calma, calma, calma. Calma. Calma, calma. Deitei, deitei, deitei. Helicóptero chegando. Tem mais um. Ah, tá muito perto. Tá na vez. Mais do lado. Fica fedendo? Não, 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 não. Armando explosivos. Airstrike. Abre essa porta, abre essa porta. Aqui, aqui, Drizzy. Aqui, Drizzy. Entra, entra, entra. Tá, mas eu vim pegar o cara, mano. Eu não queria que esse cara relaxe. Cheguei, cheguei, cheguei. Fique o Airstrike vindo. O Evie. Tá aqui comigo. Ele tá de escudo. Você tá da mãe, velho. O cara tá de escudo, hein, guys. Tá aqui, ó. Tá de escudo aqui, tá de escudo aqui. Ai, meu Deus! Me pegou. Ele tá de escudo ali na direitinha, na direitinha, na direitinha, na direitinha, na direitinha. Fiquei. Meu Deus! Nossa! Não, 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 não. Quem tá tomando os blocos, bicho? Socorro, gente. Alguém me levanta. Socorro. Levanta o outro batido. Vai lá, boa, boa, boa. Meu Deus. A gente tá muito secado. Pega o 2C. Pega o 2C primeiro. Tá de escudo, velho. O cara tava de escudo, velho. Olha lá, olha lá. Tá atrás daquela pedra. O outro tá lá. É só esses dois, mano. Um tá atrás da pedra no pico roxo ou atrás da casinha. Ai, tomei uma sniper, Adrizzy. Da pedra, da pedra, da pedra, da sniper. Adrizzy só foi. A pedra correu, o outro tá correndo. A pedra tá com um de vida, da pedra com um de vida. Atinhando da pedra. Ei, ei, ei. Pegou o shield do atrás do carro, tá aqui agora. Socorro, socorro, tomei. Tomei, não sei da onde. Tentei o da pedra. O outro tá atrás da pedra ali atrás do carro. Ping, ping, Pedro. Tá pingando aqui. Acosta as costas, Pedro, costas, Pedro, costas, Pedro. Tá onde costas? Tava nas costas, velho. Tem dois aqui morreram. Na casa. Tem uns costas. Nossa, mano. Tem dia que a noite vai ficar foda. Eu nem sei, mano. Nossa, esses momentos eu fico muito confuso, velho. Gente, vocês estão ricos pra me levantar um peido e uma grama. Olha na minha câmera e dá a cauda onde eles estavam. É, na casa atrás da nossa. Na casa atrás da nossa. Na minhas costas mesmo. A gente tava mirando o cara da pedra e eles se tiraram em mim de uma portinha. De uma casa atrás. Eu imagino que desse esse prédinho aí. Eu não faço ideia, mano. Ah, deve estar por aqui. É, nesse prédinho, na sua frente. É o do ping amarelo mesmo ali, ó. Foi daquela portinha. É, eu não faço ideia, mano. Infelizmente... Esse é o momento que eu fico confuso pra caralho. Pô, me levanta aí, que entrevedeiro. Eu tenho, mas eu tô com medo de ir lá... Nossa, não dá. Alguém dá cover, alguém dá cover. Vamos tomar aquele lugar ali, mano. Dá cover. Vai, 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 vai. Segura um pouco a munição pra não zerar. Regaça, regaça, vai, vai, regaça, regaça. Não! Estunou, estunou lá em cima. Estunou, estunou. Não... Pedrinho, 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 atrás, atrás. Pedro, 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 atrás de mim. A 3G, a 3G! Matei. Oh, guys, man. O Andrins vai te levantar aqui. Agora a gente tem que ir pro lojo do demo. Ah, vai fechar lá em cima, mano. Ah, mentira. Ah, só, velho. Quem me salvou? Ah, esse tem um parkour que dá pra fazer ainda, hein. Cês, dá a mão, mano. Me dá cover pra ir na loja do demo ali. Tô, tô contigo, tô contigo. Caralho, mano. Fico muito noiado, né, rapaz? É o Ribeiro Ribeiro na loja do demo aqui. Gente, compra a máscara, tá? Cês que vão na loja aí já compra a máscara. Pra vocês. Tenta me comprar, tenta me comprar. Eu juro que eu não vou estragar o jogo agora. Vai lá, vai lá. Tá aqui dentro? Tá aqui? Correu. Vai lá, vai lá. Tô dando conta, velho. Vou pra caixa. Cês mataram os caras ali no bagulho? Vai na caixa, vai na caixa. Pode ir, foi. Acabei de pegar. Pode ir, pode ter save. Tem um cara aí. Tá aqui. Caralho. Tem dois caras aqui dentro. Quebrei o shield que tava na porta. Pedro, tô indo na caixa. Esse jogamento é imbecil, mano. Sério, não dá. Tem um cara. Eu tô sempre tão, mano. Vinte balas. Fudeu, mano. Alguém tem munição sobrando, mano? Quebrei o shield. Pior que não, mano. Bati. Tem eu não, tem eu não. Também não peguei classe com munição essa não. Tem aqui, tem aqui. Ah... Eu não tenho muito o que fazer aqui, mano. Vou só dar apoio moral. Deitei um do paraquedas. Bota subi contigo aí, Driz. O do paraquedas... O que tava vindo de paraquedas lá, eu deitei. Vai que tem munição aqui, ó. Aqui também. Pede o calibre aqui. Tem um embaixo ali. Onde o Pedro morreu, guys? Ele tá aí com vocês. Cuidado. São dois, são dois. Onde é que eles estavam? Embaixo de mim aqui. Eu tô ouvindo o passo deles. Embaixo mesmo. Eu tenho a visão por fora e vocês tem a por cima. Não tem ninguém, mano. Eu ouvi barulho lá. Eu não vou conseguir me levantar ainda, assim, se alguém for na loja. Eu juro que eu vou tentar, Pedro. Pra você dar vant e talvez você pegar a safe. Não, espera, Pedro. Espero o guys fechar, eu vou te levantar pra você garantir a safe lá de cima. Qualquer coisa. Ah, beleza. Nossa, mas quase. De novo. Jogo, filho da puta. Mas você não tem dinheiro não, Potifin. Tem que ser eu. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Deitei um. Só falta um. Tentei stunar. Ele recuou, Potifin. Matei aqui, Preliminada. Boa, boa, boa. Levantaram o Drizzy. Mano, eu matei esse cara na minha última bala. Eu não tô fazendo nada agora, me desculpa. Deixa o guys. Nossa, tá lá em cima. É agora, Pedro. É agora, é agora, vai. Pedro, segura já. Segura bastante lá em cima, tá? Espero o guys fechar e tenta cair nas costas deles. Vão pra máscara. Tenta cair nas costas deles. Vem comprar máscara. Beleza. Fudendo. Vai em cima. Fudendo. Tem um cara na fábrica ainda. Nem fudendo. Mas aquele squad caiu fedendo, mano. Então é outro squad. É outro, é outro. Aqui, 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 aqui. Ai, ai, ai. Ele tá sozinho. Tá na frente do caminhão, pegando corrente do caminhão. Vai pra direto do caminhão. Meu Deus do céu, meu herói. Ah, tomei uma bazucada, velho. Ah, mano. Esse jogo, mano. Sozinho também. Pedro, fica no céu, porque os caras não vão conseguir subir. Se eles descer, eles não sobem mais. Mas tem um cara aqui em cima. Então, mas segura o máximo que você conseguir. Qualquer coisa, você cai nas costas dele e finalizou no melee, mano. Porque vai o gás. Às vezes eles caem, eles morrem de queda, sei lá. Tem um maluco lá embaixo que eles vão ficar em choque. Olha lá, tem dois. Nossa, esse estúdio da... Pô, eu achava que não fechava em cima da DM, mano. Isso é muito zoado, velho. Cai no topo da torre. Cai no topo da torre. É, cai no topo da torre. Não faz barulho, não faz barulho. Não levantaram amigo, hein? Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Só deita, mano. Só deita. Não, não bota a cara não, mano. Tu nem tem arma pra tocar. Oh, não. Cima de você, cima de você. Não, 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 não. Que isso? Que que foi, gente? É, era óbvio que isso ia acontecer, mano. Pô, que que eu ia fazer ali, gente? Pessoalinha. Ah, tinha que descer e ficar na maciota. Bom, tudo bem. Eu nem juro, mano. Eu sou um pessoal com um nível muito mal, mano. Não, não, não.